Olá pessoal ligando no canal Quinta Gata Isha! E aí, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui hoje, assim, eu já tô de pijaminha, né? Pijaminha quentinho, né? É que eu tô com calor, né? Gostosinho, tá com ar, mas só que eu sou muito friorenta, gente. Por que você já está de pijama? Porque é toda uma correria aqui, mas vamos resumidamente falar que hoje eu fui comprar as coisas pra fazer janta, fiz janta, uma coisa loucura que só. E eu lembrei que eu não tinha comprado a Coca-Cola, que lançou ontem, no dia 20, gente. Então eu tô postando pra vocês hoje, dia 21, não sei se eu vou subir hoje ou amanhã dia 22, enfim, é isso. E está aqui a Coca, achamos no Combine, no Family Mart, gente. Coca-Cola de morango, strawberry. Strawberry. E nós vamos experimentar, o Gabriel me corrigindo, e nós vamos experimentar junto com vocês. Bora lá, gente? Vamos abrir, Gabriel? 3, 2, 1, abriu. Agora tem uma escorregadinha aqui, muito. Tem que eu abrir? Cuidado. Cheirinho de morango. Muito forte, cheio de morango. Lembra sabe o que? Borracha de morango. Borracha. Borracha, que é os borrachos com cheiro, não lembra? Lembra aqueles esticadinhos. Esticadinhos. No Brasil. Chocolate. Vamos fazer um brinde? Kampai. Aqui no Japão nós brindamos falando Kampai. Chintin não pode, gente. Porque não pode. Ah. Não gostei, não. Eu gostei. Ela tem bastante, sim, sabor de morango. Porém, eu não achei ela tão doce. Pra mim, eu gosto do morango. Não combina com a Coca. Eu gostei. É porque, assim, eu sou suspeita de falar que eu gosto muito de morango. O Gabriel não, né, filho? Morango, o Gabriel não gosta, né? Porém, coisas feitas com morango eu gosto. Ah, borracha, essas coisas ele gosta. Mas ele não gostou da Coca. Mas eu aprovei, gente. Eu gostei. Mas, assim, ela não é muito doce. Ela tem uma leveza de... É uma leveza não. Ela tem... Sobressai bastante o gosto do morango, né? Vocês sabem que o morango não é doce, né, gente? O morango, ele é mais pro azedo. Então, assim, não tá aquela coisa, tipo, bem doce, sabe? Então ficou, assim, uma leveza de Coca-Cola com um toque de morango bem forte. Né? Como é que você achou? Eu já falei. Então é isso. Aprovado, Gabriel? Não, pra mim não. Gente, eu aprovei e o Gabriel não aprovou. Como eu falei, a Coca-Cola tem o sabor meio do morango, mas não é adocicado, porque o morango não é tão doce, né, gente? Não é igual aquelas, tipo, vou tomar um iogurte de morango bem docinho, assim. Morango é bem de leve, assim, não é doce, muito doce. E eu gostei. Eu gostei. E eu recomendo, gente. E você não, né, Gabriel? Então eu dou a nota 10. E você? 5.5. 5.5. Gente, esse foi o vídeo de hoje, bem breve, bem rápido, plantãozinho pra vocês. E vou ficando por aqui, não deixe de deixar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva. Não deixe de deixar o seu like. Até os próximos vídeos, tá bom, pessoal? Mata, né? Bye, bye. Bye, bye. Sente o dedo no like. Sente o dedo no like. Uh, tchau.